O que vale a pena ou dá pena? Aqui é o Brunão. E aqui é a Duda. Duda? Tudo bom? Tudo jóia? Onde nós estamos, Duda? Não sei, cara. Faço a menor ideia. Estamos complexos... Complexos, complexos. Complexo cultural agra nova. Isso. Nós assistimos Boneco de Neve, um novo filme com o Michael Fassbender, do diretor do Deixa Ela Entrar, o sueco, Thomas Alfredson. É o diretor também daquele filme O Homem, O Espião, que Sabia Demais. O que é o filme, Duda? A gente tá tentando entender até agora o que é. Até agora tá meio complicado. É um detetive alcoólatra. Na Noruega. O filme é todo no inverno, dá uma vontade de dormir louca. Demais. Eu não conseguiria viver num país que é todo de gelo. Eu passei muito frio assistindo. O cinema já é meio friozinho. Indo assistindo o gelo, aí você bate o queixo. É um detetive alcoólatra, brilhante, um detetive brilhante. Eles colocaram isso muito... Muito assim... Ele é legalzinho. Ele é... É tão brilhante que eu descobri antes quem era o assassino. Mas tudo bem. Mas é, realmente. No filme tratam ele como se ele fosse tipo o Sherlock Holmes. Uma celebridade. Ele tá meio parado até que começa uma série de assassinatos que aí pegam a atenção dele e ele fica... Ele resolve investigar. Resolve investigar. Meio sem querer, meio... né? E a história desses assassinatos são mulheres que têm filhos e não têm marido. Tipo, o filho não tem pai. A ideia é essa. O assassino é um serial killer de mães de filhos que não têm pai. O problema do filme. Eu vou começar dizendo que eu achei que ia ser outra coisa. Eu assisti um dos trailers. Eu não sei qual foi. O trailer me chamou muita atenção. Eu falei, pô, talvez seja interessante. Uma história de detetive e tal. Não sei o que. Eu gosto dessa pegada policial. Mas eu fui assistir hoje e aí não era nada do que eu tava pensando. O filme tem um ritmo lento. A primeira hora do filme é muito lenta. Muito lenta. Personagens que aparecem e saem e você não sabe quem são. Ele não explica. O roteiro eu não sei se ele tentou levar muito pra realidade. E aí acaba que você fica perdido. Você não sabe o nome dos personagens. Você não sabe quem aquelas pessoas são. Do nada aparece uma pessoa, aí você tem que botar no seu subconsciente, guardar a pessoa. Porque depois ela vai entrar e ela vai ser revelada o verdadeiro papel dela. É tipo um quebra-cabeça e eles vão jogando as peças na sua cara e você vai ter que... Você tem que ir montando se quiser. Exato. Assim, ir montando meio que torto. E faltando peça também. Às vezes ele dá umas peças que tem um quebra-cabeça diferente. Só que tem horas que ele dá umas pistas assim que se você tá muito ligado ali na história, você acaba pescando e você fala, ó, esse aqui é o assassino que foi o que aconteceu. Eu virei pra Edu e falei, ó, no meio do filme, essa aqui vai ser a pessoa que vai matar. E no final das contas era. E eu descobri antes do grande Batman lá do filme. E aí, pô, né. O filme tem o Michael Fassbender que tá no automático total. Você não sente empatia por ele. Você não sente que ele realmente tá uma pessoa problemática com a bebida. Você não torce por ele. Você não... Nada. Você só assiste passar assim. É como se estivesse assistindo um trem passando. De repente era essa a intenção do diretor, né? De tipo, ó, eu quero que você fique no automático porque sua vida está no automático. Você está vendo sua vida passar. Eu podia, pelo menos, ter tido um diálogozinho disso. Ah, você está vendo sua vida passar, seu animal. Entendeu? Não, nada. Muita cena solta. Muita cena solta, do nada, que não leva a lugar nenhum. O final é assim, é terrível. Não, o final nem me fala do final. O final é... Eles gastaram tanto tempo mostrando pra gente essas peças do quebra-cabeça, pra gente... Uau! Essa que era a ideia deles. Uau, vamos aqui montar, vamos detetivar também e tal. Que daí eles, caramba, a gente tem 20 minutos pra mostrar alguma coisa. E aí, assim, acabou e de repente os créditos. E o final, a resolução final é tão boba, tão besta. Você vai dizer, é isso mesmo que aconteceu? Eu estou dormindo? Eu acordei? Enfim, a resolução é muito ruim do filme. Não tem clímax. O clímax, que é pra ser uma parada muito lá em cima, é xoxo. E acaba que você, que já não estava tão animado assim com o andamento do filme, quando chega no final ele piora. Ele consegue piorar. Não é daquele filme que no final, você fala, pô, pelo menos o final valeu. Não. O final é pior do que o resto do filme inteiro. Sei lá, eu não sei o que faltou. A montagem, eu acho, desconexa. Tem grandes atores como o J.K. Simmons, que faz uma ponta. Praticamente uma ponta no filme. Esse filme é baseado num livro, né? É. O personagem dele, provavelmente, no livro deve ter mais importância. Deve ter alguma outra coisa mais aprofundada, o personagem dele. Mas no filme é um personagem que você entra e sai e você fala, tá, e aí? Se a gente tira o papel dele, muda alguma coisa no filme? Na resolução final, na investigação, nada. Passava as falas dele pra outra coisa, outro personagem. Tem umas cenas meio gore, assim, até bacaninhas, de umas mortes legais. Pô, isso aí foi legal e tal. Mas mesmo assim é um filme que promete mais do que entrega, eu acho. Tem a produção do Scorsese, hein? Tem a produção, pois é. Aí você vê Marcos Scorsese e você fala, pô, vai ser um filmaço. Não. O filme tem aí a Charlotte Gainsbourg, que é a menina daquele ninfomaníaca, aquela mais velha. Que tem um papel até importante na história do Michael Fassbender, do personagem dele. E acaba participando bem do filme e tal. Tem todo um plot interessante ali. Mas que também chega no final, e aí? E nada. E tem a detetive, a parceira dele, a Rebecca Ferguson. Que eu gosto do papel dela, gosto da motivação dela. É o único personagem assim que você fala, cara, esse personagem tem uma motivação, tem uma razão pra estar ali. Mas também... Que foi trabalhado do começo, meio e fim dela, assim. Todo personagem. Exato. Ela é meio que o fio condutor de toda a história, apesar de ser ele o principal. Mas também quando chega lá na frente, você... E aí, é isso? Duda, sua nota. Vale a pena ou dá pena? Ah, dá muita pena. Porque tinha todo um potencial. Era uma história muito brilhante pra ser jogada assim, simplesmente. Eu dou dois. É, eu acho que um dois é uma nota justa, assim. É um filme que não vale a pena ir ao cinema pra assistir. É um filme que, assim, se tiver passando um dia numa TV a cabo, numa Netflix, numa tarde chuvosa, se você não tiver nada pra fazer melhor, aí você assiste, já sabendo que no final você vai ficar meio decepcionado. Então é isso. Não é um filme memorável, infelizmente. É um filme cheio de problemas. É um filme tão gelado quanto um boneco de neve. Agora eu fico com pena porque o filme tem o Val Kilmer. E eu achei que o papel dele ia ser legal e quando ele aparece... Foi um filme tão ruim quanto a atuação do Val Kilmer no filme. Pois é. Mas o lance que o Val Kilmer... Fazia tempo que eu não via ele atuando. Quando ele aparece, parece que ele tá dublado. E eu acho que ele tá mesmo, porque eu fui pesquisar e ele passou recentemente por um problema de câncer na boca e tal, não sei o quê. Então eu acho que ele tá dublado. E o filme estreia dia 23 de novembro. Ah, e tem outra coisa. Era pra estrear dia 2. Ah, é? Aí foi adiando, adiando, agora 23. Culpa da Liga, culpa do Tó. E aí, estuda, fala do Regra Noche. É um canal de humor, dizem. E toda quarta-feira tem vídeo novo. E o Brunão já esteve lá algumas vezes. É isso aí. Não é? Seve convidado, a gente estará. E o link você clica aqui em cima, ou ali em cima, não sei onde é que a gente tá, mas enfim, aqui em cima você clica e vai ter o link pro canal da Duda, que é muito legal. Se inscreve lá, Duda, recentemente produziu um quadro pro Refil TV. É verdade. Vai estar no ar em breve. E no futuro, quem sabe, teremos mais projetos, né, Duda? Exato. Estamos bolando coisas. É isso. Duda, muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.